No papel amarelo, a gente vê que ele botou um L só e o rapaz de cartório errou e botou com dois Ls. Nisso ele está perdoado. Quando ele mandou, eu falei, não, ele sabe como é que eu sou, ele não vai fazer isso. Aí eu vi o vídeo no status dele, porque ele não me falou que era verdade. Quando eu vi, eu falei, não. Aí o Verrete pegou, mas acho que o Ayla me pegou bastante com dois Ls. Falei, não, você vai ter que corrigir isso. O Ayla com dois Ls? Esse eu vou corrigir. O outro vai ser difícil de corrigir, mas... E pra ter não saber, ele está segurando a certidão pra eu não pegar. Porque eu posso escutar, né? Ele está escondendo. Na verdade, ela está sem falar comigo ainda. A gente mora junto, está junto, mas ainda está meio assim... Tudo é complicado, sabe? Vai pedir alguma coisa, ela fica assim, vai falar alguma coisa, acho que ela ainda não digeriu a ideia. Está seguido. Obrigada. A ideia de eu botar o nome dela na cabeça, na verdade, não foi nem na cabeça, foi no coração, né? Porque eu sempre tive um sonho, eu sempre falo isso pra todo mundo. As pessoas falam pra mim, ah, você tem papagaia, fez pra aparecer, pra ganhar mídia. Pô, eu nem imaginava o que isso passava pela minha cabeça. O que passava pela minha cabeça foi o que eu falei, passei numa padaria, chamei um amigo, vamos lá, só pra tu registrar, ninguém acreditava. Inclusive, quando ela iniciou a gestação, eu brincava com ela, mas ela nunca... Pô, quem é esse bebê? Pô, quem é esse bebê? Bom dia, 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 muito obrigado. Bom dia, bom dia. Obrigada, amigo. Parabéns por sua fila. Obrigado. Oi, bonita! Tudo bem! Boa tarde! É um presente para ela? Que esse presente está bom. Obrigado. Estou tremendo. Entra para você. Obrigado. Essa é a minha camisa para você. Obrigado. Um pouco estava no casamento. Não me perdoe. Por quê? Porque pôs o meu nome? Sim. Calma. Não fala comigo. Estamos ligados. É identidade. É amor. Muito bonito. Muito obrigado. Muito emocionante. A verdade é que a gente não se dá conta do amor que a torcida tem por mim. Mas eu entendo tudo isso dentro do campo. Muito obrigado. Muito emocionante. Mas agora tem que salvar o casamento dele. Ele é a nossa identidade. A gente escolheu ele como capitão. A gente tem ele como ídolo. Ah, mas você é maluco. A gente coloca o nome do Verrete. Amanhã ele pode ir para fulano. Amanhã ele pode ir para... Mas a identidade de hoje... Eu falo que eu sou ele. Porque... Assim... A gente vive. O que você vive dentro de campo a gente vive fora. O que você entrega dentro a gente entrega fora. Só a gente sabe quando o jogo é quatro horas da tarde. A gente meio dia. Tem que sair. Pegar metrô. É... E a gente sempre briga comigo. Sai sem almoçar. Volte em casa oito horas da noite. Volte com o metrô. Tem que... Sabe? É todo um processo. E ele faz a gente se sentir bem lá. Correspondido. Representado. Pelo torcedor. Então assim... É pela identidade. É a piratinha. 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 Tchau, tchau. Falei com o médico do Vasco agora. É o Eduardo Pirona pra dar uma... Uma controlada na minha ansiedade. Tenho uma filha de 11 anos. De outro casamento. e eu não tive essa oportunidade eu não tive esse acesso depois eu tive um filho tem um filho de 6 anos também não tive essa oportunidade na época eu até queria colocar o nome dele de Edmundo um dos caras que eu também sou apaixonado demais eu acho que não só eu também a identidade do Edmundo com o Vasco não que fulano é maior, ciclano é maior não é isso, é identidade então o torcedor tem isso de identidade você escolher a identidade faz você ter os caminhos e nele eu queria colocar o nome de Edmundo eu também não tive essa oportunidade de colocar o nome dele de Edmundo e tive o Theo que tá aí e ela também não deixou porque foi um parto normal quando eu fui registrar ela foi comigo e papai do céu me abençoou me dando a oportunidade dela fazer uma cesárea a minha filha pra nossa tristeza ela ficou internada por três dias pra ganhar peso enfim e mais uma coisinha pra gente colocar nisso e pela garra dela e foi tudo se encaixando eu falei pô, é ela porque se ela não fica internada ela ia comigo fazer o registro no cartório então ela acabou ficando internada acabou que ela foi pra casa depois nós fomos buscar ela e ela pelada ficando em casa não tinha como a gente ir pro cartório e acabei tendo a oportunidade ela falou vai lá hoje eu falei, tá bom já aconteceu tudo isso e ela ainda não me perdoa mas eu acho que depois dessa essa camisa vai até pra ela e aí torcedor Deus perdoa ele e aí Legenda Adriana Zanotto